E aí jovens, tudo bem com vocês? Vou tentar mostrar agora aqui essa missão Apague Memória do Jonesy Bucca da Perseguidora do Pântano ou do Humano Bill, tá? O Jonesy fica aqui, pessoal, aqui embaixo, aqui perto da cidade da Cordilheira a Perseguidora fica aqui perto do Pântano Gloop e o Humano fica lá na Chaminésa eu vou tentar já cair aqui, pessoal, que o meu ônibus tá passando, já aqui perto do Pântano Gloop o bom é que já mostra ali mais ou menos o local onde que fica, né, pessoal? Então já dá pra ter uma ideia aí, bem nessa casinha aqui E é só ir lá e conversar com eles, tá, pessoal? Tô tentando postar os vídeos aí das missões, se eu estou ajudando vocês, puderem deixar o like aí, eu agradeço se você quiser deixar algum comentário aí, galerinha, de algum vídeo que vocês queiram ver alguma build diferente lá do Salve o Mundo, que eu faço bastante Salve o Mundo também fica à vontade, tá, pessoal? Bora lá! É só vir e conversar, galera, ó Conversou, pronto! Missão feita, beleza? Esse aqui tem que tomar cuidado que ela vira ali e já vai querer te matar Então, tá aí, galerinha, a missão pra vocês Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo Até aqui, valeu, falou!